Salve ações pessoal, boa tarde, olha o golzinho, boa tarde galera Estamos aqui na Lapa Final de semana, tudo um pouquinho mais perigoso O procedimento é um pouco diferente Quero agradecer a você que está assistindo, você que acompanha faz tempo, você que está chegando agora Quem fala é o bumbum, meu nome é Murilo Tem esse canal aqui no Youtube para mostrar os rolês que eu organizo Os rolês de qual eu participo Meu dia a dia Passar dicas, trocar uma ideia bacana com vocês Um pouquinho de humor, um pouquinho de coisa séria, um pouquinho de tudo galera Ok Não queremos ser exemplos para ninguém, exemplo para ninguém Mas também tentamos fazer um pouquinho aí para o mundo melhor, ok E é isso aí Alguém chamou A gente vai ver no vídeo se a gente conhecia Nossa, isso só chamou Vamos para um lado, vamos para outro, obrigado Está um vendaval Está com um cara de chuva mais tarde Vamos pegar a estrada daqui a pouco Só vai fazer uma pausa para o almoço Já é de tarde, mas não almoçamos ainda Uê, 56 As novias estão na mochila A gente vai pegar a estrada, a gente vai colocar Elas não começaram a carga horária de trabalho ainda Porque hoje vai ser longa a carga horária de trabalho Santana Santana É Cavão, cavão Já foi top dos tops aqui no Brasil Ou por ali Audi Q3 Q5 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 Vamos, 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 vamos Que eu não quero ficar no semáforo Vamos, vamos Não deu aqui Vamos aqui Uma setinha Auto com garupa e final de semana é sempre complicado, né Se você já olha, você fala Xiii Marquinha Ah, montiu Marginal Vital Marginal Vital Vital Marginal Vital Marginal Essa ponte está com tanto buraco Qualquer hora você vai cair no buraco Você vai cair dentro do rio Isso aí, galera Lembrando aí pra participar do rolê Mumum Arroba Mumum Ponto Net Manda um e-mail lá Às vezes demora um pouquinho pra gente responder Porque tem bastante gente que manda e-mail A gente acaba dando uma Uma selecionada aí com relação a Preocupação mesmo de roubo Assaltos e tudo mais Quer comprar uma camiseta? Enquanto o site não fica pronto Pode pedir foto Pode pedir o que foi Camisetas Arroba Mumum Ponto Net Ponto O Citroën Contando as blagueiras Entrando em um Citroën A outra Citroën Contando as blagueiras De transporte não está bem De roda Mete um mil e-cent Vamos, tipo, pode entrar Pode entrar Aqui a gente não atrapalha ninguém Apesar de sempre ter um pra atrapalhar A gente tenta não atrapalhar Ninguém, galera Olha que beleza Seu dinheiro é bem aplicado, galera O dinheiro do... O imposto que vem do seu dinheiro É muitíssimo bem aplicado Do nosso dinheiro, na verdade, né? Tchau!! Tô, 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 tô! E é isso aí galera, estamos chegando aqui no Shoppings, é o Dourado Shopping, estacionamento de moto é bem bacana aqui, não é abusivo o preço, então tá só um armarinho pra guardar, mochila, capacete, luva, casaco, jaqueta. Mas é isso aí, vamos mostrar a entrada no estacionamento pra vocês também, ovo abriu, ó, invadiu uma faixa contínua, 7 pontos aqui. É isso aí, tiramos o ticket, vamos parar. Quase a vaga cativa da A-Blobina aqui. É isso aí galera, valeu!